Música Apesar do sol e da chuva que devem aparecer hoje, as nuvens é que vão predominar em Santa Catarina. A segunda-feira vai ser abafada durante a tarde, as temperaturas sobem e ficam acima dos 30 graus na maioria das regiões. Joinville, Criciúma, Chapecó e Blumenau podem registrar até 32 graus. Em Florianópolis, os termômetros alcançam os 30 graus. Música Música